Eu? Outra vez? É verdade pá, parece que o Tiago ainda está impossibilitado de gravar este vídeo, então cá venho eu outra vez, com a minha habilidade no mínimo insólita, como puderam ver no último vídeo fiquei a olhar para o lado contrário, o que ficou bastante engraçado. Então vou fazer mais uma quantidade de disparados giros no vídeo de hoje, o vídeo de hoje chama-se afinal os tubarões não têm dentes, porque nenhum nos ganhou, nem em Juventus, nem em Paris Saint-Germain, foi tranquilo como vocês sabem e lembram-se e fez-nos sonhar, pronto é a vida, já lá vai. Surpreendam-me. E a corredor tão bonito. Eu gosto destas frases que o João Mário manda assim para o ar. pensar aquilo que são as nossas ideias, acreditar que temos 90 minutos, 100 minutos para ganhar o jogo, foca só no jogo de hoje, esquece tudo o resto e bora lá para dentro mostrar que queremos mais 3 pontos, caralho. Or Eu gostar sobre isso. E aí midi para nós passar um gol eentre ō饭 na igreja, ale! E aí 1% ponto voce! Gente! Matheus! Técnic! Aps A CIDADE NO BRASIL Valeu por este gol Foi o que desiste Não começa a meter bruxa Olha, este é que roubou muito bem Nem sabem como é que empataram este Não tinha sido bom vermos estas imagens quando o jogo não correu bem Eu gostava, tranquilizava-me É pá, mudem aí o DJ Já disse isto no episódio passado Mudem lá o DJ disso Metam cá a mala lá no balneário também O melhor do mundo Não é essa Alguém fica gente Alguém fica gente Alguém fica gente Alguém não é respeito caralho anda lá caralho Vamos em trás, estamos em casa Logo desde o primeiro minuto Já vou tornar-se Não deixamos-me na bolha A palavra do Guia É possível Uma coisa é respeito e outra coisa acredito para colocar lá dentro Não acredito em vocês caralho Acreditam bem Ó a luzão Ó a luzão Ó a luzão Ó a luzão Vitor Põe Marquinhos Já ganhaste o dia não foi? O António nem sabe bem quem é Mas pudeu-lhe a camisola tranquilo. Ganda pinta. Parece um narco. Um momento de maturidade muito bom, aos 29 anos, o Míster deu essa responsabilidade acima de tudo, pois as exibições, a maneira que me treinava, a maneira que me incentivava os meus colegas, foi dando cada vez mais confiança dentro do grupo. E fico contente por ter sido um dos líderes deste ano e pela responsabilidade que o Míster depositou em mim. Gostei, João Mário. Gostei. Isto é muito bonito. Desculpem lá. O Rui Costa percebe-me que está a criar um plano. Não tenho nada muito mais para a questão. Já explico. Não me apetece parar. O Rui Costa, quando escolhe o Roger, escolhe com um plano, que é o que o Benfica nunca teve. Ia buscar o Jorge Jesus, ia buscar o não sei o quê, não tinha um plano. E aqui há um plano. E então ele percebeu que mais do que empatar com o Paris Saint-Germain, foi o que conseguiu fazer. jogar bem, a jogar à Benfica e a jogar como ele queria. Cantas muito, Rafa. Espero que chegue aos agudos. Ah. VAMOS 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 lá, vamos lá, vamos lá. Já estou a ficar tenso. É ao contrário. Esquerda, primeira e direita. Estou a tudo lá. Estou forte. Estou forte. Confia, está às cabeças contigo. Eles vão parar. Não tem muito para ganhar aqui hoje, caralho. Temos que cair muito. Não querem evitar, não. Jogam muito segundo as balas, porque são os duelos. Temos que ter vinho, caralho. Temos que ganhar os duelos. Ninguém deixa aqui, caralho. Vamos lá, caralho. Vamos lá para ganhar aqui hoje. Vamos lá para ganhar. Começa a pegar essa cara na cabeça. Não estou concentrado, é? É o primeiro minuto, é? É a mulher, é! É a mulher! É a mulher! É a mulher! É a mulher! Se der para acima, está remato com a segunda bola. Está a molhar, está a molhar? Está a molhar, está a molhar. E ao contrário, não protejo um mal, irmãos. Está a molhar, está a molhar, está a molhar. Olha ao puto. Estás a ver? Vem-se a cá. Bon salto! Devolva. Devolva. Vai, vai, vê, vai. Não é, não é, não é, não é, não é. Vai sem golo. Vai, 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 vai. Não é, 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 não é. Eu não sei se realmente estavam a comentar, não sei se o Roger gosta muito destas intimidades. Mas é bonito e acho muito bem que o Presidente o faça. O Presidente agrediu um fotógrafo. O mais importante agora é perceber como é que o Bifica vai lidar com as consequências de fazer algo diferente e fazer algo muito bem feito. Porque, como sabem, já há notícias daquela frase do Odisseias, do Cheat Team, em que uns dizem que é cheat de batuteiros. Ambos fazem sentido, ambos fazem sentido, mas eu acredito que seja mais a de batuteiros, porque realmente é pelo que eles são conhecidos. Isto, obviamente, vai ser aproveitado. O Porto vai fazer disto uma coisa como nunca se viu. Vão tentar que o Odisseias seja castigado, como também estão a tentar com o Nenes. A ideia é tentar afastar o máximo dos jogadores da supertaça. Então eu só espero que eles olhem para isto e não desistam, porque é tal coisa. Quando se abre uma porta, depois há sempre coisas boas e coisas más. E eu espero bem que o Bifica se foque nas coisas boas, que tem tido um feedback incrível nas redes sociais. Mais uma vez peço a quem está a ver este react, que deixe-se no Twitter, deixe-se no Facebook, deixe-se no Instagram comentários a dizer que muito bem feito. É isto mesmo, porque o Bifica precisa de realmente perceber que estão a fazer algo que está a ter muito impacto. E claro que depois vai haver algumas consequências, mas faz parte do jogo. Nem tudo é coisas boas, mas acho que as coisas boas vão ser sempre muito melhores do que as coisas mais. Tu não apanhavas, Gonçalo? Nunca se desperdiça. Adoro encontrar moedas no chão. Adoro vender. Tu! Musa agora! Ui! Grande Luizão! Oh pá, isto é importante. Eu já me estou a repetir, mas é. Que momento incrível. Estou arrepiado, mano. Obviamente a partida seria um mês muito difícil, mas aquilo que fizemos foi extraordinário. Só um grande grupo de homens, um grupo de homens com muita personalidade, com muito caráter, podia ter feito. E acabarem primeiro naquele grupo da Liga dos Campeões foi histórico. Mandei, Mandei, Sônia. Mandei, Mandei, Sônia. Mandei, 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 Mandei. Mandei, 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 Mandei. Mandei, 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 Mandei. O que eu posso dizer? Então, claro, se você me perguntar por este dia, se você quiser este dia, eu lhe dou este dia. Agora dava-te um xerchão. Não há folgas. Estou bem cá. Mandei, 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 Mandei. Mereceram completamente isto, nunca desistiram, sempre à procura do resultado. Sabiam que precisavam de um, o João Mário encheu-se de confiança. E aconteceu. É o Bfí que é assim, é sempre acreditar, sempre ir pelo impossível. Cheguinho. Está aqui, ó. Cafézinho. Olá, Cláudia. Como é que funciona? Está aqui, ó. Primeira mão. Olá, Cláudia. Olá, Cláudia. O que é que está se divertindo? É essa câmera. Com certeza. É muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Foi o teu objetivo. Você pode esconder no ponto. Você pode esconder e clicar no ponto. A minha cabeça. Vou passar mais pouco. Quando eu tento atender, não está funcionando. Ninguém tem que tirar os canos em casa, caralho. Só tem que tirar o resultado. Faz uma pausa, um último jogo em casa, caralho. Não facilita nada. Importante. Boa, Ristich. Ganhaste-me. De novo em que menino. Incrível aquela imagem. De um carinho notava-se. Mais uma. Tateusinho. O Mister. Tateusinho. 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 E aí está mais um episódio O próximo episódio promete Já vi o título É quem é o Enzo Portanto logo aqui se nota que algo realmente mudou Porque isto realmente é feito quase sem medos Um vídeo incrível Acho que também vai haver André Almeida no próximo despedida O que também é algo que eu estou muito ansioso Portanto tem tudo aqui Acho que este vídeo já vai ser o Tiago Acho que o Tiago tem aqui os ingredientes todos Para fazer um bom react Portanto do meu lado é tudo Mais uma vez parabéns Vídeo muito bem feito Eu não me canso Eu vou-me repetir Mas é porque passamos tanto tempo à espera disto E de uma mudança de paradigma E ver coisas que eu nunca imaginei Que o Benfica se atravesse a publicar Como a frase do Odisseias Como as asneiras Como momentos frágeis da equipa E depois ver as imagens do Xalana Ver agora esta foto É incrível Porque é um jogador que não tem jogado muito É um jogador que podia estar a sentir-se desmotivado É um jogador que chegou agora É um jogador de outro país Não tem contexto nenhum do que é que era o Benfica Portanto é realmente incrível Como é que um jogador destes Que à partida não tem nada para dizer-nos assim Bem, este homem adora o Benfica Mas vê-se ali muito carinho No gesto que foi filmado Portanto, mais uma bela imagem sacada Parabéns a quem está à frente deste projeto Tem feito um trabalho incrível E eu sou fã Portanto, até amanhã Carrega o Benfica O Benfica O Benfica Voltou os grupos Obrigado.